Hoje o governador Jacques Wagner se reuniu pela primeira vez com o prefeito eleito de Salvador, Assemi Neto. Os dois discutiram projetos para a orla, falaram sobre o carnaval e garantiram que o metrô será prioridade. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, no gabinete do governador. O prefeito Assemi Neto apresentou projetos para a capital que serão realizados em conjunto com o governo estadual. Estamos conversando sobre o metrô, sobre alguns projetos estruturantes do próprio governo do estado aqui para Salvador. Falamos de orla, falamos do carnaval e estamos começando a montar a partir das equipes uma agenda de trabalho. Este foi o primeiro encontro oficial entre o governador e o prefeito eleito. Assemi Neto mostrou-se otimista com a parceria entre a prefeitura e o governo do estado. O espírito é de total colaboração. Eu, como prefeito eleito, quero transmitir a minha mensagem de agradecimento ao governador pela correção que vem tendo nesse processo e de esperança que esse clima de entendimento e de harmonia vai se confirmar ao longo dos próximos anos, porque esse trabalho conjunto certamente vai resultar em ganhos para a população de Salvador. É o que eu quero e certamente é o que o governador Jacques Wagner quer.